A Defensoria Pública da Comarca de Caratinga abriu na última semana as inscrições para o estágio em Direito. As inscrições vão até o dia 5 de novembro. Para falar sobre este processo seletivo, a gente vai conversar com o Defensor Público, Vitor Cunha. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Primeira coisa, como será feito este processo seletivo? O processo seletivo de estágio de graduação em Direito está com as inscrições abertas até o dia 5 de novembro. Os candidatos interessados devem comparecer à sede da Defensoria Pública no fórum, no quinto andar, no horário de 8 às 14 horas, trazendo consigo a ficha de inscrição preenchida, cópia da carteira de identidade, do CPF, comprovando de residência, e também o histórico escolar, com a média global de aproveitamento nas disciplinas já cursadas. Podem se candidatar alunos do sétimo período de graduação em Direito em diante. E nós temos uma bolsa estágio no valor de R$ 980,00 e um auxílio transporte no valor de R$ 120,00 para os interessados. Esses alunos precisam estar regulares, né, Defensor? Perfeitamente. Os alunos precisam estar regulares e a seleção, ela se realizará no dia 17 de novembro, na Faculdade Docto, no turno da manhã, a partir das 8 horas, por meio de uma entrevista. O órgão também pensou na inclusão social, que 10% dessas vagas são destinadas às pessoas com deficiências, né? É isso mesmo. A Defensoria Pública é um órgão inclusivo e prevê em seu edital uma cota de 10% para candidatos que possuam alguma deficiência, para pessoas com deficiência. É só relembro para nós até quando vai as inscrições e o horário para fazer o cadastro? As inscrições se encerram no próximo dia 5 de novembro e deve ser realizada no período de 8 às 14 horas, aqui na sede da Defensoria. Muito bem. Só lembrando que o exame vai ser no dia 17 de novembro, de 8 ao meio-dia, na sala 303 da Faculdade Docto, situada na rua João Pinheiro, número 147, no centro. E mais uma vez, reforçando que as inscrições podem ser feitas na Defensoria Pública, que fica no prédio do Fórum Desembargador Faria e Souza, situada na rua Luiz Antônio Bastos Cortês, número 16, aqui no bairro Santa Zita. E o edital, com todas as informações, pode ser consultado no site defensoria.mg.def.br barra estágio. Miguel Brás para o TJS.